Mais uma zona de risco devidamente formada, Kátia, Fê e Haddad, agora é com o público. A votação está aberta no R7 e segue até amanhã. O Votalhada realiza uma média ponderada com as principais enquetes sobre a 5ª Zona de Risco de a Grande Conquista 2. A pesquisa 13 de junho, 15 horas do Votalhada, indica Fernando eliminado com 23,96% dos votos. Veja a seguir detalhes da pesquisa Votalhada. Este é o site votalhada.com.br, pesquisa 5ª Zona de Risco, a Grande Conquista 2. Num primeiro momento, o site Votalhada disponibiliza todas as enquetes promovidas por sites. Na sequência, as enquetes promovidas pelos perfis do Twitter. No site Votalhada você também encontra todas as enquetes promovidas por canais do YouTube. E as enquetes de outras redes, Instagram, Telegram e Threads. E no topo da página, dados consolidados. Quem você quer salvar? O total nos sites, 54.320 votos. O total no Twitter, 19.866 votos. O total nos canais do YouTube, 102.268 votos. E em outras redes, 4.549 votos. E a média ponderada da 5ª Zona de Risco de a Grande Conquista 2. Um total de 181 mil e 3 votos. E os resultados parciais? A primeira, e permanecendo no jogo até o presente momento. Katia, 39,61%. Segundo, e também permanecendo na disputa. Haddad, 36,43%. E terceiro, e dando adeus à competição. Fernando, 23,96%. E terceiro, e também permanecendo na disputa. E segundo, e também permanecendo na disputa. Fosen et abençoar no foll passer.